Marcos Silva, diretor de arborização. Bom, temos duas situações colocadas, talvez vamos fazer assim que nem a gente come salame, por fatias. Vamos pegar uma e depois vamos para a outra. Em relação ao que o Paulo Souza, o Gaúcho, estava colocando e colocou, vamos com a situação específica daquilo que ele colocou, mas já abrangendo todos aqueles casos onde tenha algum protocolo encaminhado, onde é responsabilidade ou do setor público ou então da propriedade privada, enfim, a tua posição do caso específico, mas já também orientação para todos os demais. Certo, vamos por partes. Então, esse caso específico do Paulo, assim que fiquei sabendo da situação, inclusive ele entrou ao vivo aqui na Cultura, me mandaram os áudios dele falando, xingando todo mundo, vamos usar esse termo, e fui lá para ver, acompanhar o que aconteceu, até porque eu não tinha nenhuma informação de quem fez o protocolo, qual era o número do protocolo, fui lá para ver, levei um notebook, tentei acessar por lá, não consegui acessar, mas peguei todos os dados e fomos atrás. Daí chegou para mim o protocolo, inclusive foi o contador dele que me passou, de 2016, uma licença ambiental de 2016, autorizando o corte. Porém, na licença não falava muita coisa, só estava autorizando. Na época não era processo digital ainda, só tinha licença física. Fui atrás, desarquivei o processo e vi. O processo que ele nos solicitou, eles entraram, a churrascaria do Gaúcho, não sei exatamente quem foi que entrou, solicitando um corte de uma árvore em área particular. Sendo assim, o que a prefeitura fez? Fez todas as vistorias e autorizou o corte. Então, desde 2016 a árvore estava autorizada para o corte. Porém, a partir do momento que um particular entra e solicita o corte, a função da prefeitura é essa, fazer as vistorias e autorizar. Levou ou retiraram a licença, está autorizada. Então, a partir daí é responsabilidade do cidadão. Se fosse, por exemplo, na área pública, a prefeitura ia e iria remover. Desde que aconteceu o fato lá que caiu a árvore em cima da churrascaria, fomos para lá, demos toda a assistência, usamos três guinchos para retirar a árvore, tão grande que ela era, mais uma reta escavadeira que foi para dar um apoio, porque os guinchos estavam começando a tombar. Cortamos todas as árvores. Na lateral daquela tinha mais uma árvore do mesmo porte, que estava toda brocada, e havia o risco iminente dela cair também. Já removemos ela para prever a situação. E tinha uma terceira árvore que também estava bem inclinada para cair. Já removemos ela também. Isso tudo de forma emergencial, já para prevenir o dano. E isso nós fazemos em conjunto com a Defesa Civil, que é o órgão que pode fazer esse laudo emergencial, mostrando que existe o risco iminente. Nós temos um trabalho muito próximo, a Defesa Civil com a Secretaria do Meio Ambiente. Tanto que hoje estamos com a nossa equipe dando apoio para a Defesa Civil na região do Pilar Campestre. São cinco árvores grandes com risco e na rede elétrica. Então, a nossa equipe está inteira lá ajudando a Defesa Civil e a Copel. Então, nós temos esse trabalho, esse trabalho preventivo também. Quando estávamos removendo essas árvores ali no Gaúcho, o pessoal falou, tem uma árvore na Avenida Paraná que está com risco. Fomos lá com a Defesa Civil, realmente tinha uma árvore, removemos ela também. Então, a gente trabalha incansavelmente. Logo que eu entrei na Secretaria, faz um pouquinho mais de um mês, um ano, o primeiro temporal que deu em Foz do Iguaçu caiu 30 árvores. Em uma pancada, assim, em meia hora. Então, a gente ficava quase louco tentando remover a árvore. Se você vê hoje, acontece, mas bem menos, porque a gente trabalha com esse trabalho, já se antecipa. Se você olhar na Avenida Iguaçu, tem algumas flamboyões enormes lá de 30, 40, 50 anos. Ao lado, entre uma e outra, nós plantamos já árvores menores, de menor porte, que já estão crescendo ali, para que, gradativamente, nós iremos tirando essas flamboyões conforme elas vêm apresentando risco. Porque nós sabemos que uma hora ou outra elas vão ter que ser tiradas. E já para prevenir esse dano, nós estamos nos antecipando para fazer isso aí. Então, esse caso específico do Gaúcho, foi sim. Eles tiveram licença, mas não retiraram. Nós, depois que caiu, que teve o problema lá, nós fomos, demos total apoio, total auxílio para fazer o trabalho lá. Mas, cada um com as suas responsabilidades. Não que o município não tenha. Quando é nossa responsabilidade, nós fazemos sim. Hoje, um processo de retirada de árvore em área pública, do protocolo até o corte efetivo, está durando não mais que 60 dias. Antigamente, durava dois anos, demorava dois anos. Na área particular, a licença sai em 15, 20 dias. Mas, a pessoa, o proprietário, já está apto para fazer o corte. Em relação ao trabalho da Secretaria, também na tua área, existe algum levantamento feito por vocês, no sentido de quais são áreas onde há riscos maiores e que tem alguma programação de supressão dessas árvores? Sim, um exemplo é esse que eu acabei de dar da Avenida Iguaçu, onde tem uns flambonhos enormes. Um outro exemplo que vai chocar todo mundo, mas a Avenida Pedro Baço, as árvores estão morrendo. É uma avenida que é considerada uma das mais bonitas do Brasil, mas, infelizmente, as árvores estão começando a entrar em risco. A hora que a Prefeitura começar a executar o corte ali, com certeza vai vir gente de toda parte xingando, brigando, não deixando. Mas, é risco eminente. São vidas que a gente está tentando, vai ter que preservar. Então, já estamos começando um plano, ver como vai ser feito. 80% das árvores ali estão condenadas. Ou seja, a Pedro Baço, 80% da sua arborização vai ser suprimida e vai ser trocada. Tem que ser suprimida. Em quanto tempo vocês projetam isso? Nós não temos esse plano ainda, mas ela tem que ser suprimida. Há pouco tempo, o nosso biólogo, que faz o trabalho em campo, fez essa análise, esse levantamento. E, quando chegou para nós, nós ficamos chocados. 80%. São árvores enormes, são tipo anas. São árvores que dão 30, 40 metros de altura e muito pesadas. Então, com o tempo, elas começam. Um exemplo disso aqui é, em frente à panificadora Roma, haviam duas tipo anas enormes, que elas estavam em 45 graus ali. Elas não caíram porque tem um prédio de um lado e um prédio do outro. Mas elas estavam prestes a cair. Nós fechamos a rua por dois dias e removemos elas antes de acontecer o pior. Acho que fica bem ilustrado a questão da Pedro Baço. Você disse, assim que a prefeitura começar a tirar as árvores, vai ter gente xingando e tudo que é lado. O que é que vocês fazem, vocês em termos de secretaria, de estrutura, para ir levando, inclusive, para os moradores daquela região, para a população como um todo, para gerar o motivo e ter essa conscientização? Porque eu duvido, Marcos, que alguém vai se levantar para xingar quando tem risco de vida, porque ele tomou conhecimento disso. Via de regra é quando esse trabalho antecipado não é feito, dá informação, para que ele tenha consciência do porquê está sendo feito, aí é que há uma reação mais forte. É, infelizmente, existe, tá? A gente está fazendo trabalho, muitas vezes o pessoal passa xingando o pessoal que está cortando. Eu estou perguntando o que está sendo feito para ir contando para as pessoas, olha, nós vamos ter que fazer isso já rapidamente, que foi o que você disse, por causa disso, 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 disso. É, como eu te falei, faz pouco tempo que foi feito esse levantamento. Faz questão de 15, 20 dias que nós estamos levantando. Então, nós vamos sentar, vamos estudar. Qual que é o plano? Substituir todas, substituir gradativamente. Então, nós temos que fazer esse plano ainda. E daí também ir do encontro dessa questão da população, para ela ter essa consciência. Eu tenho o meu técnico lá, que é o André, ele é um apaixonado, ele é biólogo e é apaixonado por árvores. E cada árvore que a gente precisava suprimir, até mesmo essas da panificadora Roma, ele quase chorava. Ele falou, Marcos, mas a gente só corta e não planta. Ele falou, então vamos plantar, vamos começar a plantar. Me dê as áreas que a gente vai começar a plantar. E um exemplo disso é a Avenida Andradina. Ali é uma avenida nova, entre o Mercado Ney e a Avenida Unio S, não havia uma árvore plantada. Nós plantamos ela de ponta a ponta, nas duas laterais com IPs amarelos. Isso não foi feito no olho. Ele foi lá e analisou. Nesse local nós podemos plantar IP amarelo, porque ele vai chegar até uma certa altura, que não vai prejudicar a rede elétrica e vai ficar lindo aquela avenida. Então, optamos por essa árvore e plantamos. Daqui 15, 20 anos, aquela avenida vai estar linda. Ela já está no Jardim IP. Então, quem sabe, lá ela se transforme a Avenida dos IPs, porque quando ela florir, vai ser aquela avenida toda amarela. Perfeito. Não só essa. Se você pegar aqui a Rosa Cirilo de Castro, essa Avenida Iguaçu, nos bairros nós estamos fazendo grande, principalmente os loteamentos novos que não tem urbanização, estamos plantando. algumas áreas degradadas, nós estamos recompondo. Então, não é só cortar. Nós estamos cortando a cada árvore. Nós cortamos, nós plantamos no mínimo 10. Certo. O loteamento dos novos, as próprias incorporadoras têm obrigação e elas plantam. É, os novos... Eu só quero abrir um espaço aqui para o Luiz Carlos, que é lá do Libra, está no telefone já aguardando algum tempo e quer fazer uma participação. Luiz Carlos, bom dia. Bom dia, bem-vindo aqui ao Contraponto. Bom dia, bom dia ouvinte da Rádio Cultura. Essa questão das árvores de Foz do Iguaçu já é um problema histórico, porque o município não fez nenhum trabalho de divulgação para os moradores. Tem pessoas que têm essa consciência, que têm que plantar uma árvore, que têm que ter uma sombra, mas muitas vezes eles não sabem que tipo de árvore própria a plantar. Eu sinto um exemplo. Do lado da minha casa, um vizinho meu trabalhado na Itaipu conseguiu umas mudas de flamboiã, plantou lá o flamboiã. Estoura toda a calçada reventa. Não é a árvore propícia para as calçadas. Nós temos um problema do tamanho das calçadas. Tem ruas aqui que não tem nem calçada para transitar, porque as árvores estão praticamente plantadas ao lado do meio fio. E as árvores do município são velhas já, são podres, doentes, não são substituídas gradativamente. Mas, Nélio, um outro problema que nós temos aqui em Foz do Iguaçu é que eles podam as árvores e fica aquela raiz, aquele tronco atrapalhando as calçadas. Eu vejo, por exemplo, em Curitiba tem uma máquina, eles acabaram de cortar a árvore, já vem essa máquina que tritura a raiz para que a calçada possa ser refeita. E no município não é feito isso aí. Você anda pela Avenida Brasil, centro da cidade, você vê árvore tipo suprimida, está lá o tronco, por exemplo, ali próximo da Câmara Municipal, o tronco atrapalhando a calçada. E o município nada faz para isso. É uma vergonha, é uma pena, viu? Eles estão falando muito mais, vai demorar anos ainda para que as coisas realmente aconteçam a nível de Foz do Iguaçu. Muito obrigado, Nélio. Valeu, Luiz Carlos. Luiz Carlos lá do Libra, então, fazendo essa participação. Wilson Neves da Silva, que é da Divisão de Fiscalização Ambiental, o que você gostaria de acrescentar, talvez, inclusive, sobre o tema trazido aqui pelo Luiz Carlos? Bom dia a todos, boa tarde, acho que já passou de meio-dia, né? É verdade. Bom, no caso aí colocado pelo contribuinte Paulo, vou acrescentar que naquele caso específico ali, parece-me que ocorreu ali uma situação de perigo iminente ao patrimônio, à vida. E nesses casos em que determinada árvore coloca em risco o patrimônio ou a vida, já está prevista em lei a intervenção por parte da Defesa Civil, dos órgãos autorizados a fazer esse corte e resolver o problema, o que foi feito. Na parte da fiscalização, no que compete à minha divisão, ela vai atuar quando o contribuinte não faz o pedido de licença para corte dessa árvore. Ele tem lá, como no caso do Paulo, ele fez o pedido da licença para poder cortar e foi autorizado. Se ele não tivesse feito esse pedido de licença e tivesse cortado por conta própria, aí sim a fiscalização atuaria, porque está prevista em lei que a prática de suprimir, cortar uma árvore em área pública ou mesmo dentro da sua propriedade particular, sem a devida licença, ela está suscetível à responsabilização do proprietário do imóvel, do autor, que causou dano àquela espécie. Então, a fiscalização atua justamente quando não há essa autorização do poder público e o contribuinte vai lá e faz por conta própria a poda, a supressão, principalmente em área pública, nos passeios públicos, que daí não pode, tem que ter a autorização e tem que ser realizada pelo poder público. Dentro do seu imóvel, tem lá algumas situações que a lei permite ele cortar sem a respectiva licença, desde que seja até cinco unidades exóticas, e nessas situações não precisaria de autorização. Mas, mesmo dentro do seu próprio imóvel, não sendo nessas hipóteses de dispensa, ele tem que solicitar autorização sob pena de aí ser autuado, enfim, responsabilizado pelo dano ambiental. Ok. Já já se da costa entrar na conversa, só quero abrir um espaço para o Marcos em relação a isso que o Luiz Carlos aborda. Ou seja, é feita a supressão, é cortada a árvore pelo poder municipal, pela Secretaria do Meio Ambiente, mas o toco permanece lá. Tem alguma coisa sendo organizada, planejada para que, muito rapidamente, isso possa ser feito um serviço completo? Então, Nélio, realmente esse destocamento não é feito pela Secretaria. Isso é previsto em nosso decreto, o decreto proíbe... Não, não, perdão, Omar, vou te interromper. Tudo bem, está lá no decreto, está escrito, mas de quem é a responsabilidade? A árvore é tirada por quem? Pela Secretaria do Meio Ambiente. O toco, ah não, o toco não é responsabilidade nossa, porque no decreto a gente botou essa ressalva. A pergunta é, os tocos que sobraram do corte feito pela Secretaria do Meio Ambiente vão ser retirados pela Secretaria do Meio Ambiente? É isso que eu ia tentar falar, você me interrompeu. No decreto, que é um decreto de antigo 2009, não previa o destocamento. Então, sendo assim, nós seguimos o decreto. Nós temos uma minuta nova que está sendo feita, inclusive com o plano de arborização, quero falar depois sobre a questão do Conselho de Meio Ambiente, que nessa minuta nova, ela prevê a remoção dos tocos, o destocamento. Então, hoje ela não é feita, por quê? A lei não permite que nós fazemos esse destocamento, ponto. Nós estamos com a minuta pronta, que seja autorizado o destocamento por nós. É uma reclamação grande que tem o destocamento, porém nós ficamos de mão amarrados. Nós não temos como ir contra o decreto. Essa é a questão. A decreta altera fácil, Marcos. Pois é. É só um novo decreto, uma nova redação. Justamente por isso nós já temos uma minuta pronta para alterar isso aí. Porém, essa minuta depende também do Conselho de Meio Ambiente. Ela já foi encaminhada para o Conselho de Meio Ambiente? Já foi. Então, eles que estão atrasando lá na devolução. Só respondendo o seu Luiz, eu quero falar sobre essa questão na minuta. Ele falou também sobre a questão de educação de quais árvores plantar. Todas as terças e quintas-feiras é o dia de doação de mudas no Horto Municipal. Cada morador tem direito a duas árvores por endereço a cada três meses. Ali, nós temos o pessoal que atende e indica. O senhor vai plantar na calçada, o senhor vai plantar interno. Indica qual é a árvore correta para o local. Então, existe sim essa educação. O que acontece muitas vezes, igual ele falou, o vizinho pegou uma árvore lá no Cedão da Itaipu e plantou. Daí nós não temos como intervir. Mas, na nossa parte, no Horto Municipal, são produzidas árvores nativas. E, para cada situação, é indicada a árvore correta para o local. A questão da minuta. Foi feito um escopo do Plano Novo de Arborização, que faz muitos anos que está para ser mudado e não é. Nós fizemos o escopo e mandamos no mês de junho para o Conselho de Meio Ambiente. E, até hoje, não obtivemos resposta. O presidente do Conselho ali falou da questão da Perimental Oeste, que está sendo cortada muitas árvores, que isso é um absurdo e tal. Mas, faz quase um ano que eu estou na diretoria, eu não vi ele lá ainda. Eu nem conhecia ele. Ele nunca foi lá. A Perimetral Oeste está sendo tocada por um consórcio, o consórcio Jossaele, e todas as árvores derrubadas lá são retiradas as sementes. Tem compensação, né? Não, não. São retiradas as sementes e são produzidas árvores novas lá no Horto Municipal, com as sementes das próprias árvores derrubadas. Para que é isso? Para ser feito replantio com as próprias árvores que estão ali. Então, hoje, nós temos lá mais ou menos 5 mil árvores, 5 mil mudas já prontas, aptas para o plantio, que foram retiradas dessa questão da Perimetral Oeste. Então, não está sendo simplesmente cortada. Elas são cortadas sim, é retirada toda a semente dela, com a própria semente é reproduzida as mudas. Isso lá dentro do Horto Municipal. Temos uma estufa, temos o pessoal trabalhando, cuidando dessas árvores, e estão sendo plantadas no município, na região da Perimetral Oeste, quando for liberada o plantio novamente. Então, eu convido o presidente do Conselho de Bem-Bente ir lá conhecer, porque eu acredito que ele não conheça como está lá. Está aí o convite feito. O Jorge Luiz está dizendo aqui, pelo amor de Deus, plantem árvores na Avenida Felipe Wancher. O Jorge não dá. Lá eles resolveram plantar poste. Plantaram um poste lá na Felipe Wancher. Tem um poste a cada 2 metros quase. Óbvio que eu estou exagerando só como forma de linguagem. Mas fica aí o pedido do Jorge Luiz. Se da Costa entra na conversa aqui com o Marcos Silva, diretor de Arborização, e também com o Wilson Neves da Silva, que é da Divisão de Fiscalização Ambiental. Se a gente for falar, Marcos, são várias questões na cidade. Vocês estão nessa área aí, acho que você está na fiscalização há algum tempo já. E lembro do Cidade Nova, que um bairro que foi colocado pelo prefeito da Jó, não tinha arborização. Demorou tempo para plantar. Loteamentos novos sendo construídos. O plano de arborização para esses loteamentos. Está aí o ouvinte reclamando da Felipe Wancher. A Avenida Paraná não foge um pouquinho do que a Pedro Basso, que as árvores lá estão na mesma situação. Inclusive, até citei uma árvore na Avenida Paraná, que nós tiramos emergencialmente. Exatamente. Então, assim, a gente vai para a Vila Holanda. Seu Ennis Mendes da Rocha sempre falava dos flamboiãs da Vila Holanda. E a gente vê alguns locais que vocês estão fazendo retirada de árvores. Sim. Uma das ideias, retira e já planta uma adequadamente, conforme vocês estão anunciando. Tira aquela que vocês estão com problema lá, que as pessoas... Já entrega a árvore para o morador, a árvore adequada. Ou a prefeitura mesmo está tirando, vai lá e planta a árvore adequada. Não deixar o toco como o Nélio colocou. Então, assim, a Avenida Brasil, eu lembro que o Mativix, quando era secretário do meio ambiente, veio aqui nos últimos dias dizendo que já tinha um plano de arborização. Passou o Mativix, passou quem mais? Vários outros secretários para a Avenida Brasil, que as árvores seriam retiradas. Então, assim, nós temos uma demanda muito grande ambientalmente. O Greca, cada vez que ele vem em Foz, ele fala. Gostaria muito que Foz fosse uma sociedade ambientalmente correta. Critica nossas flores de plástico, que ele via por aí em hotéis e locais. Então, assim, se a gente for pensar, trabalho não falta. Pergunta, quantas árvores lá da Pedro Braço serão retiradas? Eu não tenho o número exato, eu tenho a porcentagem. Conversaram com os moradores? Já informaram disso? Não, não foi conversado. Como eu falei para o Nélio, faz pouco tempo que foi feito esse levantamento. Então, nós não debruçamos ainda para saber o que vai ser feito. Então, a princípio, o que nós pensamos? Será gradualmente. Não vai ser tirado de uma vez só. Serão gradualmente. Vamos vendo as que necessitam o maior cuidado e ser retiradas. Mas elas vão ter que ser retiradas. E para esses loteamentos novos, Marcos? Os loteamentos novos, os que estão sendo aprovados agora, já se prevê o plano de arborização. Ele só é entregue com o plano de arborização. Eu até citei a questão de alguns loteamentos. Tem alguns loteamentos novos, entre aspas, de uma década, por exemplo, que foram entregues, que não tem árvores. Então, esses loteamentos, a gente faz esse levantamento e vai um pessoal nosso, que trabalha no horto, servidores mesmo, e fazem o plantio. Só uma pergunta. Na fiscalização, qual é a multa por uma retirada de uma árvore irregular? Tem um valor específico? Demanda o local? Só para a gente entender. Bom, as multas, elas podem iniciar com duas UF e pode ir até 600 mil UF. E vocês têm multado muito esse ano, por exemplo? Teve várias multas, sim. Contribuintes que fazem a poda drástica ou a supressão sem a licença. Vai no carnê do IPTU essa multa ou não? Não, ela é cobrada, vai no cadastro, é cobrada do contribuinte e fica lá inscrita no imóvel. Só complementando, então, a questão da poda drástica, existe uma dúvida sobre a poda dentro do imóvel. Muita gente, às vezes, pergunta, faz protocolo. Dentro do imóvel, até 30% da massa verde, ela é autorizada a fazer. Então, o morador não precisa fazer protocolo, ele pode fazer, que é autorizado em lei. Acima disso já é uma poda drástica, mas até 30% ele pode fazer tranquilo que ele não vai ser penalizado. Isso dentro do imóvel, na área pública, daí é com o município. Aí, digamos, ele tem lá um galho que pode cair sobre a casa. Exato. Ele pode ir lá e fazer. Ele tem essa liberdade de fazer. É poda drástica, não, é poda que traz uma consequência drástica, não sei quem dos dois pode falar sobre isso. Por exemplo, vai lá a empresa contratada e faz uma poda para evitar que os galhos batam nos fios de energia elétrica. As árvores ficam numa situação completamente deformadas. Mas, tem alguma alternativa que isso possa ser menos problemático? Porque fica horrível. Aquilo não é um desmatamento em V. Essa questão, quem faz essa poda é a própria Coppel. Ela tem uma empresa contratada dela que faz essas podas. A gente sempre tem uma briga feia com a Coppel, porque, às vezes, eles vão simplesmente cortando sem ter um padrão. A gente entende que a energia elétrica é um bem necessário, ela é uma utilidade pública. Então, a gente tenta chegar no bom senso. De uns seis meses, um ano para cá, a gente tem diminuído isso aí. Porque, antes, era muito feio mesmo, como faziam. E tinha um outro problema também, que era a questão de, muitas vezes, faziam as podas e deixavam os resíduos acumulados na calçada. Então, hoje, é muito raro acontecer isso. E, se acontecer, liguem para a gente, denunciem, liguem na questão da fazenda, porque a gente vai em cima. Justamente, é essa fiscalização que é feita que inibe esse tipo de coisa. Perfeito. De quem é a responsabilidade? E vou citar dois lugares, mas está pela cidade inteira, sim, onde as árvores que foram plantadas têm raízes mais superficiais e estouraram toda a calçada. Avenida Brasil, por exemplo, que é para ser um dos cartões postais, um dos lugares de mais movimentação, inclusive, com turistas na área do comércio, da população, na República Argentina e em tantos outros lugares. De quem é a responsabilidade para dar uma resolvida naquilo que acaba sendo a consequência na calçada e, consequentemente, para o pedestre, é um risco enorme? Então, todo o decreto nosso, ele prevê se uma árvore estiver em local inadequado, porte inadequado, ela pode ser suprimida, sim. Basta que o morador, o comerciante, quem esteja se sentindo ofendido por aquela árvore, um cadeirante que não consegue passar, fazer um protocolo que o município vai e remove a árvore, sim. Tá. É que você disse lá no começo, Marcos, né? De que vocês têm, sim, uma verificação de onde tem árvores com mais risco e tal, né? Ao mesmo tempo, você também afirmou que quando estavam suprimindo árvores ali na Vila Portes, em torno da propriedade da churrascaria, onde teve aquela queda, alguém avisou, ó, na Paraná também tem, ou seja, foi alguém dali que avisou. E como é que funciona, então? Vocês têm esse levantamento ou ele depende de alguém que dê um grito e avise, tanto é que você disse? Aí nós já aproveitamos e fizemos ali do lado. Certo. No município, o último levantamento feito tem em torno de 150 mil árvores adultas de grande porte. 150 mil. Com problema ou é isso total da arborização? Total da arborização urbana. Isso, o último levantamento feito, se não me engano, foi em 2014, 2015. Já faz um tempinho, né? É, faz um tempinho. Então, nós não temos como estar em todo local fiscalizando todas as árvores. Eu mesmo, muitas vezes, vejo uma árvore que está em risco, eu paro, fotografo e tal, e fazemos a licença emergencial. Ontem, o pessoal da CDD me ligou, ó, tem uma árvore aqui na frente que ela está com risco de cair. Liguei na hora para o pessoal da Defesa Civil, falei, Vandro, dá um pulinho na CDD e veja essa situação. Ele falou, realmente, a árvore vai cair. Estou te mandando a solicitação de licença emergencial. Então, a gente tem esse contato, a gente trabalha, porque a gente depende da informação. Se a gente tem informação, nós não ficamos parados. A gente trabalha para resolver, para não deixar acontecer. Pode acontecer? Pode, pela grande quantidade. Mas nós trabalhamos, por exemplo, essa da Gaúcha, era sete horas da noite, nós estávamos lá, tirando as árvores para liberar a pista. Certo. Dentro dessa linha ainda de poda de árvores, uma série de participação de gente colocando, por exemplo, o Edemar e tal, dizendo que na Avenida Brasil, com o Engenheiro Rebouças, as calçadas todas estão quebradas, que as raízes deram subir ali o calçamento. E tem uma elevação de quando a gente passa, é complicado. Várias pessoas já caíram no local. E, nesse sentido, Edemar, o Edenar, óbvio, o Marcos diz, a gente não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas, ali na Avenida Brasil, acho que não é tão difícil de perceber a situação que está, porque há muito tempo também está com esse problema. Vamos saber se lá no Jardim Itália também tem alguma situação específica que os nossos convidados possam responder. A Dona Maria está no telefone, quer fazer uma participação. Bem-vinda, Dona Maria. O que é que a senhora quer colocar no programa? Bom dia. Bom dia. Eu quero falar que a gente, às vezes, só critica, né? Mas, eu vou abaixar aqui meu rádio um pouquinho, que não estou ouvindo bem. Perfeito. Baixando lá para não dar microfonia. Vamos lá, então. Tá. Então, às vezes, a gente só critica e não elogia. Eu quero dizer que, esse ano, a equipe que cortou aqui na Rua Mané Garrincha, as nossas árvores, cortou todo tipo de galhinho que tinha fora do esquema, fora do normal. Ficaram todas as árvores, umas árvores que nunca tinham sido cortadas. Cortaram e fez o serviço muito bem feito, muito bem feito mesmo. Foi tirar o chapéu. Então, eu quero elogiar, agradecer a esses meninos, né? E a vocês também, que eu estou falando. Porque o povo, às vezes, só quer criticar. Mas, o serviço, esse ano, aqui na nossa Rua Mané Garrincha, no Jardim Itália, foi 10, tá? Que legal. Valeu, Dona Maria. Obrigado pelo carinho da audiência e também pela participação, fazendo esse reconhecimento do bom trabalho. Só aproveitando o gancho da Dona Maria, esse tipo de poda, igual foi feito ali no Morumbi, no Mané Garrincha, é chamada poda regionalizada. O que é regionalizada? Nós fazemos o levantamento dos bairros onde estão mais necessitando esse tipo de poda e a equipe da Vital, que é a concessionária que tem a concessão, ela vai e faz no bairro inteiro de uma vez só. Às vezes demora dois, três, quatro dias, porém, a equipe deles fazem no bairro inteiro. Então, essa é a poda regionalizada. Muitas vezes o morador não pediu, não solicitou, mas quando ele vê, estão fazendo a poda na frente da casa dele. E há uma programação para isso. Existe uma programação para isso. Também seria muito legal, Marcos, a divulgação. Olha, né? O próximo vai ser o bairro tal, depois vai ser o bairro tal, para que as pessoas possam já ir curtindo, dizendo assim, estão tomando conta, estão cuidando. Na realidade, essa programação a gente faz baseado nas solicitações. Digamos, a Vila Borges tem várias solicitações para fazer. Então, a gente já pega a equipe da Vital e faz toda a Vila Borges. A Vila Portes tem bastante solicitação para fazer. Inclusive, a Vila Portes foi feita a questão de um mês, dois meses atrás. Toda a Vila Portes, todas as ruas, porque havia reclamações, fizemos toda a Vila Portes. E assim vai. Ok. Marcos Silva, obrigado pela sua presença aqui no Contraponto. Estamos à disposição. Valeu. Wilson Neves da Silva, também. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado a vocês. Cida Costa, alguma informação para fecharmos o Contraponto de hoje? Para fechar, amanhã é um assunto no Jornal da Cultura, para quem quiser participar. 7h25.